E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pacífico, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo até assim, colar e como antes de começar, deixa eu mandar um salve para o Gerson, para o Claudio André, para o Gui Venga e para o Matheus De Vaz. Pessoal, estamos aqui na corrida grande reta sobre Los Santos, a corrida é do Pablo, velho, e pelo que eu vi, o bagulho é insano, jovens, sim, é muito louco. E a gente tá entrando aqui então na grande reta sobre Los Santos, o pessoal já está todo preparado ali para subirmos nessa mega rampa e passarmos por cima de toda a cidade de Los Santos. A gente começou aqui no observatório, né? Aqui é o observatório, é isso mesmo. Então, 3, 2, 1, vamos sair com o turbo nessa bodega, sai. Tá, tá com contato a pista, então tem que tomar muito cuidado, deixa a galera dar uma disparada desde que eles não me batam, tá valendo, ó, um deles já se ferrou. E agora, olha isso que muito foda, Alec, meu Deus do céu, meu Deus do céu, tem que tomar cuidadinho para não bater, ai, ai, porque tem... Ah, não! Todo mundo se ferrou. Ah, não! Corre, corre, gente, corre. Olha que da hora, moleque, que bagulho louco, mano. Se liga lá embaixo, jovens. Que animal. Tá, beleza, vamos passar por esse checkpoint, vamos spawnar na nossa bota. E, caralho, ferrei, mano. Vamos lá, acelera, acelera, Patifield, acelera. Cara, tem degrauzinhos aqui, tava óbvio que isso aqui ia dar merda. Ah, porra, muito da hora. O cara... E, caralho, tem que tomar cuidado para não quicar muito também, não tem necessidade de você quicar muito, né? Ai, ai, ai. Puta, eu não peguei nem um turbo. Ai, caralho, galera, todo mundo... Caralho, o bagulho é muito insano, malandro. Olha que foda. Cara, tá, beleza, a gente tá em quarto, deixa eu... Ai, ai, nossa senhora. Maluco, que bagulho da hora, velho. Meu Deus, deixa eu spawnar novamente aqui minha moto, ó. Eu vou terminar, eu acho que eu vou ler mais de NC nessa porra. Tem uma galera que abriu uma distância cabulosa, eu tô em Ultimal, mano. Oh, mas muito da hora o mapa, meu Deus do céu, galera. Eu vou deixar, como sempre, o link na descrição para que vocês possam jogar, beleza? E é isso aí, mano. É, caralho, que louco. Puta que pariu, puta que pariu. Eu tenho que ficar fazendo isso, mano. Ficar dando quicadinha, tá ligado? É muito bizarro isso aqui, mano. Ai, o cara pulou do meu míssil. Uou, finalizei ou não? Vamos ver, hein? Cadê? Ah, não, a queda tá ali, rapaz. Ih, eu tava muito rápido. Ah, que porcaria, não, jovem? Vamos tentar voltar novamente aí, mas eu me ferrei. Me ferrei total, me ferrei bonito, me ferrei malandro. Vamos lá, ó. Vou terminar. Ah, eu ia bem, mano. Por pouco aí que eu vou me ferrar aí, no final das contas. Ai, ai, moço. Para, moço. Ô, desnecessário, hein, Matheus. Vou te falar, viu, moleque. Mas tudo bem. Pelo menos a gente cobriu a pista. Então, o legal dela é realmente só essa mega reta aqui por cima. Cara, muito foda, né, velho? Tinha que ser o pablão para fazer um mapa desse, né, molecada? Bom, então, como eu já falei, o link vai estar aí na descrição para que vocês possam jogar também. E eu já me ferrei, já. Tenho que dar aquela controladinha na moto assim, ó. Ai, ai, ai. Vou me ferrar. Ah, eita, pô, moleque. Eu tenho que ser. Vamos terminar a pista ainda. Caralho, 10 segundos. Vamos ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir, não, né? Mas vamos tentar ainda. Ai, meu Deus. CNC Battlefield. CNC Battlefield. Ai, meu Deus. Três. Dois. Eu consegui. Terminamos em quinto por um fio, moleque. Por um fio. Mas foi muito bom. O mapa é muito legal. Então, pessoal, o link está aí na descrição se você quiser. Não esqueça de acessar e curtir, beleza? Se você gostou do vídeo, então, muito obrigado por ter assistido. Na descrição tem também link do Facebook, Hitbox. Vamos fazer umas lives aí. Vamos trocar ideia por várias redes sociais. Pessoal, parabéns aí, Claudio André. Vamos ver o pagamento, né? Eu não posso esquecer do pagamento, não. Se vocês me chegam. Deus. É 1.100 de dinheiro. 680 de RP. É isso aí. Um abraço do Patife, pessoal. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu. E valeu.